O Balan, o Dom Romão e, por acaso, os três correntes que eram bem definidos. O Balan, a Mossa Nova, o Sambão e o Machado, o Samajás. O Doutinho ali, já escolhendo o cadáver por todos os dias. Mas entre eles e o Fred Asté, quem é que você ouvia quando criança começa a formação? Não, no criança, depois de adolescente, escutando já, a primeira música, a música brasileira, antes da Mossa Nova, não oferecia muito atrativo para o jovem brasileiro, já ligado, mesmo que não sendo músico, ainda. Mas era uma linguagem, aqueles sambões da exaltação, da rádio, isso aí depois, agora eu gosto. Mas quando você é novo, você quer ser moderno, você quer estar com a corrente avant-garde. E, alguns adolescentes da época, a gente escutava rock'n'roll e depois, quando melhorava um pouco em ouvido, escutar jazz. E aí, no jazz, eu fiz esses primeiros ídolos, né? Da TV, esses Jerry Man, o Pupo Badrich, o Max Rose, e os músicos, comecei a escutar Bill Evans e Ray Brown. Até quando surgiu a Mossa Nova, essa rapaziada que só gostava de jazz, encontrou na Mossa Nova uma linguagem coerente para o tipo de música. E aí, se bem que no beco, durante muito tempo, a linguagem predominante era o jazz. Depois, o negócio da samba, Mossa Nova, de Utamba, Sérgio Mendes fez aquele negócio a rio. Mas, se alguém aparecesse no beco, na época, um surdo, um pandeiro, uma coisa que também, o segurança voltava para fora. Voltava. Porque era esquininho ignorar a coisa da música tradicional brasileira. Eu entendo que tinha um certo preconceito, porque aquilo não era um cara da música, representava uma vida, aquele rock-pop, aquele modo de cantar na Rádio Nacional, que era o Vicente Celestino, tudo que um jovem não queria. Porque, quando chegou João Gilberto, Johnny Alves, Dick Farley, antes dele estude, o cara que gostava de o Hugo Gilberto Sinatra, Tony Belli, já chegava lá. Aqui tem um jeito de cantar a música brasileira que se afina com a minha, com o meu universo musical. Chico, é, entre mais...